Oração original do Ho'oponopono, divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados, ofendemos sua família, parentes e antepassados em pensamentos, fatos ou ações, desde o início da nossa criação até o presente, nós humildemente pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para limpar do meu subconsciente, de toda a carga emocional armazenada nele, digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes. Por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes, em alguma vida passada. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por esse espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações às quais só guardo lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Neste momento, afirmo que te amo, penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados. Te amo, te amo, te amo, te amo. Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo, reconheço as minhas memórias aqui neste momento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início da nossa criação até o presente, eu peço o teu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que essa oração é a minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem. E na medida em que vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui em mim. Eu te amo por ser quem você é. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato.